Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de receitinha caseira, isso mesmo. Você que tem dificuldade no crescimento capilar, essa receita vai ajudar principalmente nisso, fazendo com que o seu cabelo cresça mais rápido, saudável, nutrido e com muito brilho. Essa é uma receitinha minha muito favorita, que é muito fácil de fazer, é muito saudável. E o bom, são ingredientes que você tem em casa. Se você quiser continuar assistindo esse vídeo, vem comigo! Bom gente, pra essa receitinha a gente vai precisar de duas gemas de ovo. Por que eu coloco essa gema? Porque a clara é que ela deixa aquele cheiro forte. A gema não, você faz com que se nada tivesse acontecido, não fica cheiro de forma alguma. Uma colher de azeite e três colheres da sua máscara de hidratação. Lembrando que a quantidade é de acordo com o tamanho e o volume do seu cabelo. Então gente, é bem prática. Você vai dividir seu cabelo em mechas finas e aí vai aplicando somente na raiz. Vai aplicando quase o dia de um pincel, somente na raiz. Depois do produto que for sobrar, aí você pode já colocar no comprimento do seu cabelo. Oh, my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. That's the line on and on. That's the one away, girl. Oh, my American dream. Oh. Deixa agir de 15 a 20 minutinhos. E depois pode lavar normalmente com seu shampoo, condicionador, máscara. Finalize da forma que você toma fazer. Tá certo? E agora, gente, se bora pro resultado. Oh, my American dream. Oh, my American dream. My heart is your home.